Muitas pessoas estão nessa ilusão de fazer o visto de estudante, falar, não, eu já tenho visto de turismo, eu vou fazer o visto de estudante e vou ficar lá um tempo para ver o que acontece. Se a gente perceber que a intenção é ficar nos Estados Unidos, a gente tem visto muito visto de turismo sendo cancelado em entrevista para visto de estudante. Então, ele não só nega o visto de estudante, mas ele cancela o visto de turismo da pessoa também. Então, toma cuidado com a real intenção da viagem.